E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá espetacular Tô montando um squad aqui com meus inscritos aqui, fechadão aqui ó, tô com a Kelzinha, Tiro Matador, Tubarão e o Chapolin que acompanha o canal Desde a época que a gente era pequenininho, 5 mil inscritos no Clash of Clans, um abração aí Chapolin, obrigado aí pelo apoio E vamos agora começar essa brincadeira aí que a cobra vai fumar e vamos com tudo, aperta começar aí galera Oi, não entendi, vou tentar vencer, vou tentar ganhar, vai Relaxa, relaxa, marca aí, marca aí, marca aí Marca você, você é o cara hoje Nossa, ai Marca aí no lugar aí que a gente não morra rápido Mano, não tá gritando que eu tô gravando contigo, velho Já falei, marca Marca aí, mano, aí, logo aí Tá maluco, velho Vambora, vambora Geral Juntinho, valeu galera Geral Juntinho Oi Ô Tuba, você tem um escudo humano, mano É Pô, dá a vida, velho Tem dois espadrinhos Dá a vida aí com teu boneco Tá Geral Juntinho, galera Todo mundo aqui embaixo Qualquer coisa, a gente vai ali pra baixo ali, ó Tá caindo escandango ali atrás, hein Tuba É, vamos, vamos lotear aqui e vamos lá pra baixo Beleza, que a gente Vai deixando, um vai deixando arma pro outro Quem já tiver com arma Peguei uma macacoleta chate aqui, boladona, malandro Isso aí Tem uma arma aqui, ó Ô, Kelzinha Pega aqui, ó Ela acho que já tá com arma Pega aqui, Tuba Aqui uma arma aqui, Tuba Pega aí Já pegou a? Tem uma aqui Tem outra aqui, Tuba, ó Pega aqui, ô Kel Já tô com uma, já tô com uma, viu Pega aqui, ó Ela vai pegar, ela tá sem, ela vai pegar Eu tô com uma aqui já Ela não tá escutando a gente, não Tá não? Tá, não tá? Todo mundo fechadão com o tubarão Vou descer aqui pra baixo Aqui não sobe não, não sobe não, Chapolin Sobe não, vamos descer Beleza, beleza Vamos lutear aqui, ó Porque os caras tão tudo ali em cima Aí a gente não tá Não tomo com muito recurso, não É, mas, verdade Se tivesse uma mira, dava pra acertar o Dava pra acertar o cucurucu deles Dava, é, é, isso aí Ancar o cucurucu deles Vocês falam igualzinho, mano É, mano, porque quando o cara é muito fã Ele grava até a espala Caralho Caralho de pescoço, diga, diga, diga Caralho de pescoço Todo mundo fechadão com o tubarão, galera Dá um like aí Tem, tem quantos anos? Eu tenho 13, velho 13? É Meu coração tá mil, velho Cadê, cadê? Quem ficou pra trás? Ô, Gilberto Caiu? Porra, Zapinha, né? Voltei, voltei, peraí Internet tá... Porra, pegou um capacete 3 aqui, ó Vamos lutear... É tuba, tu gosta de 12, tuba? Oi? Eu gosto de MP40 Eu tô, eu tô aquela aqui, ó Toma aqui, toma aqui, ó Também gosta dela, mas eu vou dropar porque... Ah, é? Tu é o cara Aí, pega Valeu Beleza Eu não acredito que eu tô gravando com o tubo, isso sim É, tem que fazer bonito aí, se... Senão eu não vou poder postar Tava na que a gente tava? Deitei um, deitei um, deitei um Puta merda, minha internet tá fudendo comigo Deitei um, tuba, deitei um Perdei Qual a coordenada que eles estão? Ah, eles estão lá em cima É, 105, matei um, tuba, já finalizei já Tem mais Dei carro, hum? Eu vou tirar esse silenciador que tá tirando o... o dano da arma Eu não gosto muito de silenciador, não Não tô vendo eles Vou tentar dar a volta e pegar ele por trás aqui, ó Não, não sabe não, Chapulinho, tá sozinho aí Não tô vendo esses caras, ô, lá Aonde? No carro, hum Que carro, cara? Senti... no SE, tu, vã Pegou isso Ah, ô, véi, cê vacilo demais É, mano, atropelou vocês? Os dois Os dois Pela cerca, é muito metida Cadê tuba, cadê tuba, bora ficar junto É metida, véi Bora ficar junto, senão não vai morrer também Uma cerca, eu não quero um carro atravessar a cerca Não ruxa, não Não ruxa, não, você vai dar a coveira aqui na árvore Tá dentro da casa, né, tuba? Ficou online Tá dentro da casa Vou entrar na outra casa aqui, ó Tenta pegar aí Deitei ele Deitei os dois Deitou? Mas agora não sei Falta só um, vai os dois Vai os dois Mas tá lá dentro, sei lá Peraí, peraí Levantou Levantou, levantou, levantou Levantou um, né? Chapolin, bota a arma, tu tá de... Sai do jogo Ah, voltou Deitei de novo Vai Chapolin Cuidado aí Matei, matei Matou, matou os dois? Não, tem um aí ainda Matou Matou, matei não Boa, show galera, show Deu um bug aqui, saiu do jogo sozinho Mas acho que deu pra voltar a tempo, senão ia morrer Ei Tuba, tem várias paradinhas aqui, Tuba Tem várias paradinhas aqui, Tuba Deitei, eu peguei bastante coisa aqui Deitei o cara montão de vezes, rapaz Vocês foram pro rosto da gente olhar a coisa Eu tinha coronha 3 Eu peguei Também tô de coronha 3 Quer subir, Tuba? Quer subir pra ali, ó Pra frente Vamos subir, vamos subir Nossa, eu jurava que eu tinha visto um cara ali Só que não é cara não É Boa Acertei no cucurucu do cara Deve ter que ficar junto Sair ruxando assim sozinho, mano Não dá tempo de um salvar o outro Lá eu vou fazer isso de normal Bora ganhar, Tuba Olha lá em cima, no... Corre aí Já viu a gente? Já vi também, já vi também Mas na verdade vi não Eu só vi no mapa, mas eu tô vendo ele não É, eu vi ele Só vi no mapa só, só que eu tô vendo ele não Cuidado aí, ó Fica na cerca Tô aqui atrás da caixa Procurando ele Eu acho que eles estão em cima da casa, né? Eu acho que eles estão na casa L Já viu? Ô, tem atrás, tem atrás, tem atrás Dei, dei mano no capacete dele, Tuba Só matar, só matar Tá correndo ele Dei mano no suruco e tucudei Pegou lança-granada, não? Não Aí matei, Tuba Matei, matei Boa Tava sozinho? Caiu direto? Caiu, caiu Caiu Show, garoto Pô, chapulhinho colorado é sinistro, hein? Tá vendo aí? Olha o drone, vamos ver Onde esse drone acusa alguém? Aqui é cristal número 2 É? É Que isso, hein? 12 anos? 13 13? É Vambora Ai, Tuba, tem ninguém aqui no drone não, Tuba Quatro caras, hein, Tuba Se for mais, vai subir o morro Três Volta três Vamos subir o morro Bora Tem uma granada de gel, né? Eu acho que eles estão na... Nenhuma granada de gel Isso aí É verdade Aí vai se reta a gente em Tuba Oi, Tuba Pode É Eles estão ali... Eu acho que eles estão na mil, Tuba Boa Vou te inspirar Prove logo Porque o morro... Vamos subir, vamos subir, vamos subir Aproveitar Aí nós estamos safe, Tuba Tá muito ruim de subir assim, né? É Ficar na atividade aí agora Sim Correndo por... Eu acho que é uma equipe, hein, Tuba Tem três Deve ser uma equipe É do... Eu acho que é do... Pô, sem granada de gel quebra, né? Sim Eu acho que eles estão ali naquele drop, ó Será? Bora ficar aqui... Sim, deve estar Vamos ficar aqui pelas beiradas? Só na maciota Esperando eles verem, mano Também se liga, eu não morro embaixo Ó, pior que não tem ninguém no drop não, Tuba Não vai não, não vai não Vai não que a gente precisa Não vai não Eu caí sem querer Ó, lá de baixo não tem ninguém Eles estão lá mil mesmo Tem que ir só na mil, ô Tuba Estou aí Vou ficar... Vou dar uma... Vou dar uma... É, mas a gente está no alto, né? A gente está no alto É, nós está de vontade Isso aí Se ele estiver embaixo Se você estiver granada, já era Tem granada Cadê eles? Eu não estou vendo não, Tuba Eles estão ali... Eles estão na mil, mano Só que eu não estou vendo, não Bora dar volta aqui, ó, Tuba Vamos que eu... Voltei, Tuba, voltei Beleza Ei, Tuba, vamos lá Vou jogar pra vocês depois, se eu posso fazer uma partida Pode Só que tem uma... Nada também pra jogar, tá? Ok Tuba, eles podem estar naquela casinha ali de baixo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Embaixo Granada vai MP40 E me deitou, Tuba Aqui, Tuba Tá curando, tá curando, tá curando Aqui, ó Do meu lado aqui, ó Aqui, ele Aí, Tuba, mata Prepara, prepara Deixa ele ficar Quando ele subir, ele não consegue atirar, não Aí, Tuba, vai, Tuba Pega ele, pega ele que ele está pulando Aí, aí, porra Vai, vai, vai É, porra Bota um Vamos lá Bota um Deu pra te curar, não, né? Não, não Esse aí tá na mil Tá na mil, né? Vai pra o Tuba Pô, viu? Cheguei num ponto ali que eu não conseguia Porque você tava de MP40 Tinha que mudar pra Scar Aí, ela Pegava o alcance ali? É Pô, eu não sei nem se os caras têm granada de gel Não tinha, não Pelo menos eu não vi Já tá fecha Falta quantos, Tuba? Falta um Ih, Tuba, tu tá fecha, Tuba Fica dentro É X1, né? Caramba, vai É uma granada de gel Fica dentro, tu tá fecha, Tuba Ele vai ter que subir Tu tem que pegar um cover aí Se ele estiver ali embaixo, né? Mas ele vai carregar No morro, tá, mas não Tuba vai carregar o squad sozinho Ele tá por aí, ó Outro lado ali, Tuba Mais pra esquerda Aí, 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 Tuba Troca de arma, Tuba Troca de arma e vai pra perto dele Só matar Ele vai ficar de longe Ele tá com granada, Tuba Cuidado Vai pra cima dele agora Ah, moleque Toma, seu otário Show de bola, mano Valeu, valeu, galera Essa daí merece muito like É isso aí mesmo Bota um like aqui, Tuba merece Show, show Valeu, galera Valeu Tamo junto aí E aí E aí E aí